Oração ao bem-aventurado Inácio de Azevedo. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus trinta e nove companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. História e vida de Beato Inácio de Azevedo e os companheiros mártires. Por origens. Nasceu em Portugal, no Porto, em 1527, filho de D. Emanuel e Dona Violante, ambos descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares aos 18 anos de idade. Companhia de Jesus. Após um retiro realizado em Coimbra, decidiu-se pela vida religiosa, entrando na companhia de Jesus, em 1548. Era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. Revelou-se logo o excelente religioso. Suas austeridades tiveram de ser moderadas pelo seu provincial, o padre Simão Rodrigues. Não terminara, aos 26 anos de idade, o seu curso de teologia, quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Tornou-se vice-provincial em 1556. Depois de terminados seus estudos, foi mandado a Braga, para assessorar o bispo da cidade na reforma da diocese. Mais tarde foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para eleição do novo responsável-geral. Vida missionária. Assim, em 1565, este geral, que outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de três anos. A evangelização do Brasil começara há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus já estava em sete tribos do interior e no litoral possuía escolas e seminários. Em seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha elementos para o Brasil, e que o chefiasse. Após cinco meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram, a 5 de junho de 1570, a Zevedo e 39 companheiros, no navio mercante São Tiago. Trinta outros seguiam num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luís de Vasconcelos, então governador do Brasil. Oito dias depois, alcançavam a Ilha da Madeira, onde Dom Luís decidiu permanecer a fim de esperar ventos mais favoráveis. Mas o capitão do São Tiago preferiu demandar as Ilhas Canárias, apesar de se falarem perigosos piratas, sobretudo franceses. Pus Mártires O São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, onde faria escala, ancorou num pequeno porto. Onde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo. Deixando o pequenino ancoradouro, Aná alcançou o alto mar, onde foi alcançada pelo corsário francês Jacques Soury, que partirá de La Rochelle para capturar os jesuítas. Após séria luta corpo a corpo, o São Tiago foi dominado pelos calvinistas. Soury declarou salvar a vida de todos os sobreviventes com exceção dos jesuítas. Estes foram então friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era coadutor temporâneo. Mas o número de mártires foi 40, pois degolaram também um postulante, recrutado durante a viagem. Assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 40 companheiros de martírio, 9 eram espanhóis e os demais portugueses. Os corpos de Inácio de Azevedo e dos 39 companheiros mártires foram lançados ao mar. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX em 1854. Bem-aventurados mártires, rogai por nós!